Senhor, não pode consumir nenhum produto dentro do supermercado, viu? O senhor não viu a plaquinha, não? E tu tá achando que eu não vou pagar? Eu tô fazendo minhas compras aqui no supermercado. Ô, exceto ruim, isso é norma da empresa. Rapaz, deixa pra consumir lá fora depois que o senhor pagar ou na sua casa? Eu não sou obrigado, não, minha filha, a consumir lá fora. Tu tá achando que eu tô liso? Eu vou pagar, eu vou passar no caixa quando eu for passar minhas compras. Calma, meu amigo. Você está descumprindo uma norma aqui da nossa empresa e ainda quer ter o direito. Eu tô descumprindo. Tá sim, rapaz, não pode não. Se eu vou pagar pelo produto, como é que eu não posso consumir? E quem me garante que tu vai pagar? Quem me garante que tu não vai jogar ali na lixeira, hein? Te leve, escondidinho. Tu tá desconfiando de mim, hein? Eu não confio mesmo, não. Tu tá achando que eu sou um lalau, é? Faça o seguinte, coloca logo no carrinho esse frasquinho aí e vamos lá no caixa pra que passe logo, entendeu o produto? Tu tá me constrangendo. Constrangendo, rapaz. É, eu tô ficando constrangido. Não deixa de ser inseto ruim, tudo tá errado ainda quem tá no direito. Tu? 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 Tu?